Olá! Sejam todos bem-vindos a Climodos Mecânica Automativa aqui de São José dos Campos, São Paulo. Vamos de manutenção? É, voltamos às nossas origens. Manutenção, mecânica, revisão. E nosso cliente de hoje é nada mais, nada menos que um fabuloso Honda Civic. 2011, 86 mil quilômetros registrados lá. E no nosso scanner aqui, vamos olhar nosso scanner aqui. Gente, eu tô com dor no pescoço, tá tudo travado, tá? Não dê bola, não me xingue, tá? Vamos olhar o nosso scanner aqui. E no nosso scanner aqui, não foi detectado falhas. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue pegar um zoom lá. Não foi detectada nenhuma falha no sistema, beleza? Olha, já vem 3, cara. Cara, eu gostei demais disso aqui, gostei demais, ó. Eu vou andar por tudo com ele por dentro da oficina, não tem que estar ligando o cabo, porque a centralzinha tá ali em cima. Show de bola. Então, deixa eu largar o scanner aqui em cima da mesa. Ó, tão bonito, é? Tão bonito, tão bonito. Tão ficando bonito. Ficou, mostra aí. O que o cliente reclama aqui? Ele disse, mas o carro tá gastando, cara. Tá gastando, não tá legal. 86 mil quilômetros, nunca trocamos velas. Faz bom tempo que a gente não limpa corpo, não dá uma olhada nos bicos. Nunca foi regulado válvulas comigo. Eu disse, opa! Onda cívica, 86 mil quilômetros, nunca regulou a válvula? E tá gastando? Praticamente matamos a charada, tá? Vamos dar uma olhadinha em geral nos filtros. Válvula, vela. Vamos olhar os fluidos. Se o óleo do motor tá legal. Se o óleo do câmbio tá legal. Vamos passar a relação pro nosso cliente. Ele já trocou o óleo, o fluido de freio. Vamos passar aquela relação bacana pro cliente, né? E depois a gente vê o que ele autoriza aqui. E vamos formar uma tensão de fato. Bom, turminha, já estamos aqui com o carro todo desmontado, né? Já tá sem a tampa de válvula aqui. A gente vai deixar o carro esfriar. Vamos conferir a folga. Mas pelo que viu, já mexeram aqui, né? Vamos lá. Vamos só conferir se tá tudo certo. Aqui deste lado, filtro de ar. Trocaram há pouco tempo. Então, filtro de ar mantém o mesmo. Borracha da tampa de válvula tá bem dura. A gente vai trocar também. Mais engraçado são os bicos, né? Vamos ver se a gente consegue focar nele aqui, ó. Conseguem ver ali, ó? Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Mas tá machucada a parede dentro dele. E tá sem as telas. Quer dizer, o carro tá rodando no etanol e sem as telas de proteção dos bicos. Então vai entupir mesmo. Não tem o que fazer, né? Vamos lá, então. Vamos ver corpo. Corpo bem sujo. Ó lá. A crosta de barro ali, ó. Corpo tá bem sujo. Vamos limpar. Depois a gente programa ele certinho. Velas. Velas é NGK. Vamos ver se a gente consegue focar aqui. Sai um pouquinho da luz aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, vamos ver aqui. Vela é NGK. Já trocaram as velas. Não está tão ruim assim. Tá bem bacana. Velas não vai. Então o que que ele vai fazer aqui? Vamos fazer corpo. Válvula. Bico. Estela. E vamos dar mais uma olhada em filtro de combustível. Óleo e filtro ele já trocou. Tá novinho ali. Ainda falta... Pra 93, tá com 86, quase 7 mil quilômetros ainda, né? Eu não gosto de óleo pra 10 mil. Sou contra isso, né? Mas o Honda aceita. Porque, olha só. Carro com 86 mil quilômetros e totalmente sem verniz. Deixa eu pegar a luz aqui. Que eu tô usando a luz na outra ponta. Olha aí. 86 mil quilômetros e o carro não tem nem verniz no cabeçote. Isso que eu curto nos rondinhas, né? Pode ver. Esse ponto de silicone aqui, ó. Vem de fábrica também. Bem na união, olha. Bem aqui, ó. Esse aí que tem a união da capa da corrente. Então ali vai um pinguinho de silicone. Um pinguinho. Não é um tubo inteiro. Pra fazer a perfeita vedação. Lá é onde vai o corpo borboleta. Tudo certo? É isso aí. Vamos botar o mico na máquina e vamos ver como é que ele se comporta. Vamos fazer o processo de limpeza dele. Buscar as telas e começar a remontar o bichinho aí. E regulagem de válvula vai ser só amanhã. Porque a gente regula com ele totalmente frio. Senão dá B.O. Bicos na máquina. Vamos fazer um teste de vedação. Conseguem ver botejando ali? Não? Pera aí. Deixa eu pegar uma luz aqui. Agora vai sim. Ó. Vedação. Deu pressão ali. Ó o botejamento aí. Os bicos estão trabalhando no etanol. E totalmente sem tela. Aí não tem o que fazer, né? Vai botejar mesmo. Bom. O resultado é esse aí, ó. Falta a equalização dos bicos. Vamos bater 10 minutos no ultrassom. E depois a gente vê o que acontece aí. Mas é... Tá sem tela. Trabalhando no etanol. Tem jeito. Não vai ficar econômico nunca. Deu 80 para 85 mililitros ali. Tem mais de 5 mililitros de diferença. Então vai pro ultrassom que tem problema. Muito bom dia, pessoas. Ainda estou com o pescoço um pouco duro. Mas a gente vai continuar nossos trabalhos mesmo assim. A gente não pode parar também, né? Já passei na Honda. Ó. Peguei a juntinha tampa de válvula. Olha aí. Genuína a Honda. Show de bola, né? Não bota em paralela. E no incrível que pareça... Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Por incrível que pareça, a junta paralela é mais cara que a genuína. Viu? Não vale a pena. Compreendo posicionário. Tudo certo. Peguei os reparinhos de bico. Telinhas, tudo bonitinho. Os biquinhos já estão prontos na máquina. Gente, eu estou meio torto, né? Olha só. Estou travado. Estou travado. Vamos virar a câmera aqui. Tá. Tá. Beleza. Pressão zero. Bicos na máquina já. Vamos fazer uma vedação, ó. Subiu pressão. E não temos mais nenhum bico gotejando. Show de bola. Não tem mais gotejamento. Então, tá show? Tá show. Beleza. Vamos travar aqui, ó. Aí está a função auto-check. Iniciar. Vamos dar um estrobo. E vamos ver ele trabalhando. Eu gosto dessa fase meio psicodélica aí. Olha que bonito. É bonito de ver, né, turma? Lembrando que do maior para o menor não pode ultrapassar os seus 5 mililitros. Ou ML, né? Tá ali, ó. Ainda temos uma desequalização, mas é 8.2, 80, 8.2, 80. Então, tá dentro da limite de tolerância. Isso aqui já não faz mais o carro falhar. Tá dentro dos limites. Então, de 80 para 8.2, são 2 mililitros. Tá totalmente dentro do padrão. A gente não força mais ultrassom. Para por aqui. Vamos instalar as peneiras, os reparinhos, as borrachinhas e voltar isso aqui para o carro. E agora? Motor extremamente frio. E vai fazer o quê? Vamos regular essas valvuletas. Então, tá, turma, aqui, ó. Caixa do filtro de ar, limpa. É assim que tem que ser montada uma caixa de filtro de ar. Não é montar sujo, tá? O filtro de ar vai para a demoração mesmo, porque ele recém trocou, só não limparam a caixa. Então, beleza. Flauta, lavada. Corpo, limpo. Muito bem limpo. Olha aí, que bonito. Só botar no lugar irregular. Vai fazer o aprendizado. Tampa de válvula, limpa. Bicos. Já com suas... Deixa eu ver se a gente foca nele. Suas borrachinhas e agora sim com peneiras, ó. Antes era aquele buracão aberto, agora com peneira, né. É assim que tem que montar bico, turma. Não vai montar sem peneira que nem estava aqui, hein. Depois vai reclamar de consumo, tá? Velas estão aqui, não precisa mexer. Bobinas estão legais, tudo certo. Nossa juntinha, como eu já mostrei, original Honda. E é isso aí. Agora eu vou terminar a regulagem de válvulas aqui. Já comecei o processo ali. Começa com o up em cima. Aí você vai girando o motor, vai aparecer dois, três, quatro. E você vai regulando os cilindros conforme a necessidade, tá? Seguei a manutenção no cívico. Estou regulando agora o terceiro cilindro, ó. A lâmina de cálibre, ó. Passa de boa. Um pouquinho justinho, como tem que ser, né. Então a admissão até que está boa. Mas o escape, ó. O escape, a lâmina não entra, cara. Não tem jeito, ó. Aqui não entrou. E aqui a mesma coisa. A lâmina não entra. Tão apertada que está, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar. Estou botando aqui a lâmina. Ali, encaixei aqui, ó. E ela não passa, tá? Então, todas as válvulas de escape estão presas. Primeiro cilindro aqui. Tentei com a lâmina normal, não passou. Baixei para 15, não passou. Baixei para 10, não passou. Aí com 5 ia passar, né. Mas pelo amor de Deus, muito presa. Aí isso aí compromete economia e desempenho do carro. Agora a gente vai acertar essas válvulas aí. Vai ficar zero, né, gente. Muito bem, turma. No Civic aqui, ó. Os bicos já foram instalados. Eu quero tentar uma coisa para vocês. Junta da tampa de válvula vai nova, original Honda. E vocês aí, usam a junta e silicone ou usam só a junta? Eu uso a junta e silicone. Por quê, ó. Vocês estão vendo ali, ó. Bem nesse ponto aí. É a união da carcaça da tampa da corrente com o bloco do motor. O cabeçote, o motor, tudo de tampa ali, né. Ali tem uma uniãozinha. Se eu não botar um pingo de silicone, um pouco favorecido, né. Que nem o outro ali, ó. Vamos ver lá. Vamos buscar, ó. Tá vendo ali? Vai vazar óleo ali. Então, a gente sempre coloca um pingo de silicone nessas uniões. Isso já vem de fábrica, tá. Pronto, turma. Aqui, ó. Civic montado. Tudo certo. Agora sim. Tudo bacana. Velas torqueadas. Bobinas apertadas. Tudo certo. E vamos para o scanner, né. Vamos lá. Honda. Continuar. Civic. Continuar. 1.8. Ivetex Flex. Não. New Civic 1.8. 16. Ivetex Flex. 3840CV. 2006-2011. É esse modelo aqui. Continuar. Injeção. Continuar. Aqui. Continuar. Iniciar teste. Chave já está lá dentro. Já está ligada. Vem lá. Vamos ver. Falhas. Não foi deitar nenhuma falha no sistema. Beleza. Agora vamos avançado. Reset da posição da borboleta. Iniciar. Esse procedimento realiza o reset da posição da borboleta. Esse procedimento deve ser feito com a ignição ligada e o motor parado. Continuar. Não deu barulho lá aqui. Mas aqui já deu o que está com o procedimento realizado com sucesso já. Vamos ver ali. Deixa eu dar um zoom lá. Olha lá. Então vamos lá. Damos um ok. Beleza. Reset da adaptação do motorista. Iniciar. Continuar. Procedimento concluído com sucesso. Ok. Então é isso aqui. A gente vai para leituras. Leitura. É isso aí. Já pegou as leituras tudo. Temperatura de 29 graus. Tensão do pedal. Tensão do pedal. Tensão da bateria. Adotação. Carga do alternador. Carga do alternador. Carga do motor. Controle. Legal. É bem completo isso aqui, né? Show de bola. Tá. Vamos lá. Vamos dar a partida no carro. Lembrando que a primeira partida vai ser demorada sim. Porque eu descarreguei todos os bicos. Porque eu descarreguei todos os bicos. Olha. Rotação do motor 1.200 e pouco. Temperatura de emissão 30 graus. Temperatura do líquido 34 graus. Tensão da bateria 14,5. Aham. Avanço, ó. Chega a estar negativo o avanço. Que loucura, hein? Ronda é ronda. Uhum. É isso aí. Então tá. Vou deixar ele trabalhar um pouquinho aqui. Já vamos botar aquele copinho d'água aqui pra ver como é que ele ficou. É isso aí, galerinha. Ó o copinho d'água ali, ó. Quietinho, quietinho, quietinho. O motor trabalhando. Aguinha, ó. Show de bola. O motor ficou primoroso, hein? Aqui, nossos dados. O carro tá 100%. Ainda a temperatura tá baixa. A rotação tá um pouco elevada mesmo. Mas tá ali, ó. Nosso carro tá bacana. Show de bola, hein? Isso que é primoroso, hein, turma. Mais uma manutenção realizada com sucesso. Nenhum código de falha. Os parâmetros tudo no ok. É isso aí. Agora é só deixar o carrinho trabalhar, esquentar, fazer alguns testezinhos. Fazer aquele teste de rodagem e entregar pro proprietário ser feliz com o carro. E é isso aí, turma. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Voltamos com a nossa playlist de manutenção mecânica mesmo. Aquela mecânica raiz de meter a mão na massa. Sujar a mão com graxa e óleo, né? Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por ter se inscrito no canal. Muito obrigado por aquele like maior que vocês já deixaram. Muito obrigado pelos seus comentários. Por compartilhar esse vídeo e fazer parte dessa família. Até o próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.